A Luciana fechou as torneiras e mudou os hábitos em casa para economizar água, mas relata que com o valor da cobrança não tem surtido efeito para o bolso. Outro exemplo, na casa da filha dela, de um mês para o outro, a conta subiu de 31 reais para 122 reais. O preço está um absurdo. Para piorar, olha como a água chegou na casa dela. Essa água aqui foi de ontem de manhã cedo. Fui lavar a roupa, estava desse jeito dentro da máquina. Liguei na hora, numa rádio, entraram em contato com o ODAI e na hora mandaram um funcionário no meu portão. A explicação foi a seguinte, que eles estavam mexendo aqui perto e que a água ia ficar assim durante um tempinho, durante o dia até umas sete da noite, ia limpar de uma vez. E a partir de outubro, o consumidor vai ter que arcar com um valor ainda mais alto na conta de água. O novo reajuste de 8,39% foi autorizado pela agência reguladora. Na prática, para o fornecimento de até 10 metros cúbicos, a conta vai passar de 31 reais e 8 centavos para 33 reais e 70 centavos. Sobre o aumento, o superintendente do ODAI justifica. Nós tivemos aumento de custos de energia elétrica, aumento de custos de combustíveis, aumento de custos de novas licitações de compra de materiais e produtos químicos, aumento de custos de recursos humanos, porque nós tivemos a implantação da reforma administrativa nesse ano, ou seja, nós tivemos assentos de salários de funcionários de acordo com o que está previsto na legislação sobre a reforma administrativa. Então, esses pontos todos foram encaminhados para a agência reguladora, que refez o cálculo e autorizou um reajuste extraordinário de 8,39%. É, mas no outro aumento, os motivos eram os mesmos. Em março, a tarifa subiu em 13,95%. Mesmo assim, não foi suficiente para arcar com os gastos da autarquia, que hoje é de 3 milhões de reais por mês. E aí não teve jeito. Outro reajuste. O acumulado é de 23,51%, que vai sair do bolso do consumidor. Tem uma lei federal também de 2007 que regula um intervalo de, no mínimo, 12 meses para o reajuste. No caso, aqui em cinco meses, nós temos dois, né? Desde que não haja alteração no equilíbrio econômico e financeiro. Se houver alteração no equilíbrio econômico e financeiro devidamente comprovado, isso é permitido. Não é o que pensa o Ministério Público. O promotor de defesa do consumidor se baseou na lei federal para pedir na justiça uma liminar que impeça o novo aumento. Agora depende do juiz. E se a decisão for favorável ao MP, o DAE vai ter que voltar atrás. O fato extraordinário é o fato imprevisível. É o fato que decorre de força maior fora do controle da concessionária. Agora, prever os índices inflacionários dos demais consumos é um fato previsível. Portanto, não é extraordinário. Assim, não se justifica esse segundo aumento no entendimento do Ministério Público. Agora, o homem diz que ele tem que aumentar. Por que não entra dinheiro no DAE? Não é problema meu e nem da população.